Segue trecho da entrevista concedida pelo coronel João Bezerra ao jornal O Globo e que foi publicada em 26 de junho de 1957, na qual ele conta detalhes impressionantes sobre o combate de Angico, ocorrido em 1938, que marcou o fim de Lampião e seu bando. Vamos à transcrição. Dezenove anos passados, o coronel João Bezerra parece feliz com sua estratégia, sorrir com certo ou entona o referi-la. Chegando à pedra, estacionei, aguardando a noite para voltar, o que fiz, reforçando a tropa. Às 18h30 eu estava em Piranhas, onde, evidentemente, ninguém me esperava. Os meus agentes tinham notícias mais frescas, declarando-me que o Pedro de Cândido, há três dias, havia passado na beira da roça de um cidadão nas caatingas, com duas bandas de bode nas costas, rumo à Serra de São Francisco, onde eu suspeitava achar-se o grupo. Inferi logo que, detendo o Pedro de Cândido, estaria tudo resolvido, o que logrei, às duas horas da madrugada. Com três canoas pequenas, atreladas umas às outras, por não dispor de canoa grande, e sob os maiores perigos de naufrágio, cheguei ao local de nome Remanso, distante do povoado de Entremontes, onde morava o coiteiro. Mandei bater na porta e fazer o sinal de tropa, dizendo-lhe que eu queria falar-lhe. Pedro de Cândido, ao ver o miliciano, apavorou-se, conseguindo ludibriá-lo. Deixou de comparecer, pretestando que um boiadeiro da Bahia poderia descobrir que ele estava tendo entendimento com a milícia estadual, e isto lhe seria fatal. Indignei-me com a recusa, e determinei ao soldado insistir-se, trazendo o Pedro de Cândido de qualquer maneira, ainda mesmo disparando-lhe o parabelo, o que foi cumprido dentro de dez minutos, comparecendo o Pedro de Cândido à minha presença. O soldado usou de estratégia, fazendo o sinal de cangaceiro, o que levou o Pedro de Cândido a abrir a porta da frente, quando já se aprestava a fugir pela de trás. Ao ver, então, o soldado exclamou, Você voltou para me matar? Ao que o praça retrucou. O tenente me ordenou que, se não pudesse trazê-lo, eu o matasse aqui mesmo. Pedro de Cândido resolveu comparecer. De posse desse achado, peguei Pedro de Cândido na abertura da camisa, e com um pequeno gesto com o joelho, o coiteiro caiu ao chão. Fiz-lhe na oportunidade um susto gostoso, puxando o punhal e colocando-o abaixo de sua costela, lindinha. Perguntei-lhe se estava disposto a mostrar os assaltantes. Ele concordou, contando-me ainda a mangação que fizera, supondo que eu estava mesmo em Moxotó, e, sem mais preâmbulos, atravessamos o rio na mesma embarcação, sem rumor, pois estávamos bem perto do grupo. Quando saltamos do barco, Pedro de Cândido me requereu, em prantos, que eu assentisse em que ele fosse tomar a bênção à sua mãe, cuja residência era ali próxima, como apontou com o dedo. Consenti. O aspirante Ferreira e eu o acompanhamos de perto, enquanto as minhas forças gozavam uma trégua. Eram três horas da madrugada e chovia torrencialmente. Ao passar por debaixo de duas quixabeiras frondosas nas proximidades do domicílio, Pedro de Cândido parou repentinamente e assinalou, Seu tenente, o senhor deveria ter trazido mais soldados. Mangaceiro é a peste. Talvez a minha casa esteja cheinha deles. Revoltei-me. Por que não me advertiu antes, miserável? Mas só agora, a expectativa dos que ouvem as palavras do coronel João Bezerra é inocultável. Ele, porém, não denota qualquer exaltação. Nesse momento, ordenei ao aspirante que destravasse a metralhadora e se colocasse atrás da residência. Quanto a mim, coloquei o pente de cinquenta tiros na minha metralhadora poçante e recomendei a Pedro de Cândido que batesse na porta, fazendo o sinal de cangaceiro e chamasse o irmão. O irmão respondeu logo, Pedro, e este, venha cá. Imediatamente, abriu-se a porta e o irmão de Pedro de Cândido saiu com uma camisa muito branca que se recortava bem na escuridão. Olhou bem pertinho da minha cara e espantou-se. Uai, já está aqui? Ao que Pedro de Cândido aconselhou. Meu irmão, conte logo tudo que nós vamos morrer por causa dos cangaceiros. Eu já sofri o diabo. Aí eu perguntei, os cangaceiros estão por aqui? Ele, antes de proferir qualquer frase, olhou para o irmão que o encorajou. Diga tudo, meu irmão, senão nós vamos acabar aqui. Ele virou-se então para mim e se abriu. Estão sim, seu tenente. Os cangaceiros estão lá. E eu, como é que você sabe que estão lá? E ele, rápido, porque eu estive lá a boquinha da noite para ver uma máquina de costura que o capitão me prometeu, mas Dona Maria estava cozendo e ele me disse que eu fosse buscá-la bem cedinho, devendo eu então procurá-la no pé da pedra, debaixo das macambiras, onde ele, se não estivesse mais lá, deixaria o aparelho escondido. Sorri, então vamos ver logo, senão você perde a sua máquina. Eu, cabra, tremendo. Ave Maria, nesse caso eu prefiro perder. Fiquei, por motivos óbvios, com esse coiteiro, entregando seu irmão ao aspirante. Sentei-se logo depois. A camisa é branca, se correr é um bom alvo. Perguntamos ao coronel João Bezerra qual era o seu estado de espírito naquele momento. Ele nos olha de lado. Nenhum nervosismo. Eu tinha a tranquilidade de quem vai para um batizado de cabra que acaba de nascer. Reintegra-se na história. Voltamos para junto da tropa, clareando-os com uma pilha elétrica. Acordei os praças que já dormiam. Vamos embora. Subimos à margem de São Francisco, num lugar muito íngreme, pelo lado, justamente em que não esperavam a tropa, pois me julgavam já em Moxotó. Na chegada, esperei todo o contingente que vinha em coluna por um. E, após reuni-lo em círculo, três e meia da madrugada, tê-lhe ciência de que, se Deus ajudasse, dentro de mais trinta minutos, se decidiria a parada entre a força e os cangaceiros. Grande parte dos presentes respondeu de uma só vez. O coronel João Bezerra poderia mencionar o número de homens que tinha a seu dispor naquela noite? Indagamos. Eu tinha quarenta e cinco homens. E, adivinhando o nosso quesito seguinte, Lampião tinha quarenta e oito homens. A minha tropa, eu a dividia em quatro grupos. Três de dez homens e um de quinze, sendo este o meu, pois dele partiria o ataque. Assim foi que, ao grupo capitaneado por Ferreira de Mello, eu ordenei que seguisse com o coiteiro Pedro de Cândido, que conhecia toda a disposição do adversário e rumasse em direção ao riacho, onde se achava o sentinela, colocando-se entre o mesmo e o grupo. Em sequência, seguiria ainda o riacho acima, em marcha, rastejante, até avistar os cangaceiros que dormiam ao ar livre. Ali, deveriam aguardar o aviso da minha metralhadora. Segui marjando o riacho pela direita, chovi ainda torrencialmente e, meia centena de metros adiante, mandei descer outro grupo de dez para ficar à direita de Ferreira de Mello, aguardando as mesmas órgãos. Segui com vinte e cinco homens, realizando prodígios de equilíbrio pelos bicos das pedras e abaixando-me pelos matos. Aí eu já batia com a testa em celas dos cangaceiros, as quais, juntamente com as dos coiteiros que com eles foram ter, estavam dependuradas. Lembro-me que um cavalo, que se achava apiado e tinha um grande chucalho ao pescoço, espantou-se com a tropa e deu um formidável sopro pelas narinas. Tive que recuar quase uns trinta metros para que o animal não corresse, espavorido, balançando o chucalho. Os cangaceiros já estavam acordados, pilheireando uns com os outros, falando em trocar o bornal e reclamavam contra o café, que estava frio. O ataque de surpresa já iria desencadear-se. Coronel João Bezerra chega ao ponto culminante da entrevista. Disposta a toda a tropa, quando eu me preparava para transpor uma pedra comprida de altura de um metro, ouvi diversos disparos pelo lado em que colocaram a tropa do aspirante e outros tantos para o nosso lado. Recebi nesse momento uma pancada na perna e outra na mão. Vi o sangue descer, o que provava que eu tinha recebido umas balinhas. Porém, quando me levantei, fazendo força na perna, constatei que o osso estava íntegro. Olhando para a direita, vi sair fogo de quatorze fuzis. Cadenciadamente, na altura de metro abaixo, gritei então, avança. Cinco minutos depois, notei com satisfação que a tropa se misturava com os cangaceiros que, desse modo, tiveram que passar a lutar em várias frentes. O coronel João Bezerra ainda alisa a lâmina da faca, mas tem os olhos postados sobre as notas do repórter. Acompanhe-mo-lo. Fui passando, então, por cima dos cangaceiros mortos, cujas vestes estavam ensopadas de sangue e de água de chuva. Lembro também que um soldado meu, de nome Adriano, exclamou, Estou baleado, tenente, e, antes que eu pudesse auxiliá-lo, ele estava com a barba serenada. O que significa barba serenada, coronel? Morto. Logo a seguir, outro soldado, Antônio Jacó, me preveniu. Seu tenente, o cabra lhe mata. E, de fato, o cabra atirou, mas, como o mosquetão estava descalibrado, a bala foi alojar-se num toco de catingueira ao meu lado. Apontei a entraradora para ele, mas logo o vi caindo por cima das macambiras, pois Antônio Jacó, cuja pontaí apareceu uma olhada de machado, já o havia alvejado. O chão e as macambiras cobriam-se de sangue. Luiz Pedro, cabra valente para danar, vinha ao nosso encontro sem nos ver. Fui, de dentro do riacho, enquadrando-o na mira da metralhadora, até dez metros. Quando me preparava para matá-lo, vi com tristeza que um soldado atirou primeiro. Com mais de vinte metros, vimos quatro cangaceiros caídos. Junto a eles, um soldado gritava. O cego morreu. Eu respondi que o cego não morreria assim. E ele, convicto. Se este não for lampião, quero ser cabra da peste, pois eu fui coiteiro dele durante dois anos. E eu, ainda desconfiado, verifiquei se o olho direito dele é cego. Ao que ratificou o praço. É cego sim, tenente. Mandei trazer o cangaceiro, no caso o lampião, mas o praça trouxe a cabeça. Alguns cabras, entrementes, conseguiam escafeder-se, enquanto as cabeças de seus comparsas rolavam pelo barro. O coronel João Bezerra observa que a lembrança do degolamento de lampião e de seus sequazes ainda constitui um impacto. Elucida por isso. O degolamento se enquadrou perfeitamente num processo antigo. Demais disso, não poderíamos trazer todas as cabeças. Quando os meus subordinados cortaram as cabeças, não protestei também por um outro motivo. Uma falange de dedos amputada não modificaria uma fisionomia. Determinei se fosse feito reconhecimento dos cadáveres, mandando respeitar os mortos. E repisou o entrevistado. O degolamento foi uma medida acertada. Se não tivesse ocorrido, muita gente até hoje não acreditaria na morte de lampião. Então, vamos lá.